Senhoras e senhores, estamos ao vivo não, estamos gravando um vídeo, tá? Eu e o Arnaldo estamos aqui para o tradicional videozinho de sexta-feira. O São Paulo decepcionou mais uma vez, empatou em 0x0, foi incapaz de fazer um único gol na Inter de Limeira, que é um time fraquíssimo, uma das piores campanhas do campeonato, uma das piores defesas, mas o Paulo não conseguiu fazer um gol. E esse jogo, Arnaldo, marca, de qualquer forma, o fim da, como gosto de dizer você, entre aspas, pré-temporada do São Paulo. A partir de agora, é só o jogo cascudo. É Santos, é Campinense e Copa do Brasil, é Palmeiras, Corinthians, vai entrando no moedor de carne o time do São Paulo. Mas o fato é que já deu para ter uma ideia de quem tem prestígio com o Senna e quem não tem, independentemente do tipo de jogo que ele quer, quem ganha espaço, quem perde espaço nesse novo mandato, vamos dizer assim, do Senna, que disse que não tem apego a emprego, tem apego às ideias que ele pensa de jogo e com as ideias que ele pensa de jogo, ele está colocando alguns caras para jogar, dando menos espaço para outros, embora esteja fazendo um rodízio. Mas dá para a gente ter um cheiro de quem está por cima e quem não está nem tanto. Não é isso? Vamos começar essa análise de trás para frente. O que você acha? Vamos. Eu acho que você toca no ponto certo. É exatamente isso. Entendo, sim, que é o final de uma pré-temporada, seis jogos. Já dá para sacar que, a partir de agora, a coisa fica séria. Cobrança, Clássica, Copa do Brasil. E concordo com você também quando você diz que, por trás do rodízio, da preparação física e técnica dos jogadores, sem correr risco de lesão e o aproveitamento de todos os jogadores, eles têm sinais. O primeiro sinal, claro, antes de entrar nos valores um por um, jogadores, é que quem joga bem tem chance no jogo seguinte, não exatamente só quem está bem fisicamente. E sim, sobretudo, nessa nova ideia de jogo, CN 2022, tem jogadores que se encaixam mais e vão ter a preferência dele em relação a jogadores até mais notórios e ex-titulares absolutos do time. Isso já dá para ter bem a ideia depois de seis jogos. Muito bem. Então, vamos passo a passo fazer a análise do sobe e desce. Mas antes, olha isso aqui. Opa! A cerveja do canal, já foi produzido o segundo lote de cervejas do canal. Tem a canequinha do Arnaldo ali. Ó, três rótulos. Três zagueiros, Love e Rage Against the VAR. Cada um com um tipo de cerveja. Uma Lager, uma Red Ale e uma Ipa. Lá na Zurafa, que é uma cervejaria, biscoito finíssimo. As cervejas são muito legais. Então, garanta a sua. E ainda tem 5% de desconto com o cupom hashtag três zagueiros. E mais, hein, Arnaldo? A gente vai criar mais uma cerveja. E a gente quer a ajuda de vocês para o nome. Qual deve ser o nome da nossa nova próxima cerveja? Dê aí nos comentários sugestões de nomes. E, claro, garanta a sua no site da Zurafa. O link também está aí na descrição. Arnaldo, começo pelo Gol, o que me parece mais óbvio. O Volpi perde espaço. O Jandré é o titular do gol de São Paulo, né? Acho que isso já não... Dificilmente se discute, né? É, agora assim, você tem a ideia clara disso depois que, entre aspas, o rodízio no gol acabou. O Jandré jogou quatro partidas, o Volpi jogou duas. Nas duas que o Volpi jogou, o São Paulo perdeu. E tomou seis gols. Nas quatro que o Jandré jogou, o Jandré jogou, o São Paulo não perdeu. E o Jandré só tomou um gol de pênalti até agora. Fora isso, eu acho que o Volpi vinha desgastado mesmo. Tem a participação do Jandré no jogo novo do São Paulo. No tipo de jogo de poste de bola, tal, que o Jandré com os pés é bem mais ágil que o Volpi e passa mais segurança. Aí, até mais rápido do que eu imaginava, eu não imaginava que fosse tão rápido assim. É claro que o futebol tem daquelas situações. Então, primeiro, no cartão de visitas do Jandré, jogo contra o Ituano, pênalti no Morumbi, ele defende um pênalti na frente da torcida. E a partir dali, eu acho que ele já foi galopando e hoje pode ser considerado, sim, o goleiro titular de São Paulo. Muito bem, vamos passar para a linha de defesa? E aí, sim, acho que tem uma questão importante e, para mim, surpreendente. O Miranda parece estar perdendo espaço para o Diego Costa. O Diego Costa tem sido titular. Não sei se o Miranda vai ser aproveitado mais para frente, mas, pelo jeito, é um do que o Rogério gosta do time com o zagueiro, um zagueiro que sabe armar e o Diego Costa sabe, tem um bom passe, embora às vezes erre, arrisca muito. Mas ele está recuperando o prestígio. Ele ficou num... Ele perdeu muito espaço com o Crespo e agora vai recuperando com o Rogério. E o Miranda, o Miranda, que não é um jogador qualquer, está no banco. É. O Diego Costa teve uma fase excelente com o Diniz, depois sob o comando do próprio Diniz, ele se afundou. Voltou lá, Bruno Alves, Arboleda, a dupla de zaga e perdeu confiança e não conseguiu, na era Crespo, em nenhum momento, se firmar. Mas ele, de fato, é um jogador que tem essa característica desse novo tipo de jogo. Ele é rápido, ele tem boa saída de jogo e ainda vai bem no jogo aéreo, que é uma das questões do SEM. O time de São Paulo tem poucos zagueiros hoje, né? E acho que, para o Miranda, uma coisa é jogar, como jogava no Crespo, como o zagueiro dá sobra no sistema de três, protegido e tudo mais. E, de novo, aqueles detalhes. A partida do Miranda contra o Bragantino foi bizonha. Erros, crassos e tudo mais. E o Diego, que vinha bem, acabou. Nesse aspecto, eu acho que não é... É diferente da questão do gol pelo seguinte aspecto. Quem assume a posição no gol é quem a torcida tem esperança e dá total respaldo. E quem perde a posição no gol é quem já estava queimado. Na zaga, quem assume a posição é um cara ainda em questionamento em relação à torcida e quem sai do time é um ídolo do torcedor. Então, esse caminho aí é mais tortuoso, que o Léo ainda vai, aos poucos, colocar o Miranda aqui, a colar, enfim, em determinados jogos de adversários. De qualquer forma, nessa questão da zaga, agora sempre ou praticamente sempre, só em situações especiais jogando com linha de três, nessa questão da zaga você tem um titular absoluto e é o Arboleda. E o Diego foi quem ganhou mais espaço, mais do que o Léo, mais do que o Miranda. Mas acho que também tem sinais nas laterais também. Pois é, é esse ponto que eu ia te dizer. Sinais laterais. Acho que o lateral direita não se discute, é o Rafinha, quando tiver condição física de jogar, vai jogar. Nessa quinta-feira ele jogou quase como um armador ali pela direita, contra a Inter de Limeira. Do lado esquerdo já é uma questão, porque às vezes joga Reinaldo, às vezes joga Léo, quem não joga é o Wellington. É. Essa é também uma questão curiosa, porque o Wellington vinha muito bem com o Crespo, o Wellington era titular da lateral esquerda no lugar do Reinaldo quando o Crespo saiu. E foi um dos jogadores que mais perdeu espaço com o Sene. Ele, de fato, jogou muito pouco, não jogou bem com o Sene, mas teve poucas oportunidades. E aí, Tironi, acho que tem uma questão nas laterais. Se você reparar, a questão mais improvável, acho que é a dupla Rafinha e Reinaldo ao mesmo tempo, que parecia ser a dupla. Por quê? Por conta da idade e da característica. Então, se você for perceber sutilmente, joga Rafinha e joga o Léo na lateral esquerda. Poderia ser o velho. Joga Igor Vinícius e aí joga Reinaldo. Um mais jovem, mais rápido, de um lado, o outro mais veterano, mais ou menos isso que as partidas do Sene mostraram. Eu não sei, por exemplo, se tiver um jogo agora desafiador, todo o time titular, se jogariam Rafinha e Reinaldo juntos, que seria meio óbvio, mas pelas características, idade, situação, o Sene tem revezado nessa questão, não colocando os dois veteranos ao mesmo tempo, todas as horas. De qualquer forma, o que mais surpreende é você, e você tocou no assunto, é a perda do espaço do Wellington nesse setor. Pois é, vamos então ao meio campo. E aí, eu só quero lembrar que as nossas cervejas estão prontas. Segundo lote, vai lá no Zurafa Bira e garanta a sua. Três rótulos, vamos criar mais um. E esse mais um vai ter o nome que você der. Dê um nome aí. Fala o seu nome para a nossa cerveja. E com esse cupom, hashtag 3zagueiros, você tem ainda 5% de desconto lá no site da Zurafa. O link também está na descrição. É claro que vocês devem beber com moderação. Vamos leve. Cervejinha de leve, fim de semana, bem de leve. Bonito. Só para dar um relax. Meio campo, Arnaldo. Nestor, ainda com um prestígio com o Rogério, embora não tenha ido bem de volante, não tenha ido bem, mais adiantado. Sara, me parece indiscutível, o cara que mais jogou no time. Perdiu o tempo todo, todos os minutos. E agora pinta o Pablo Maia. Possibilidade de volante e volante. Pois é, né? Vamos lá. Eu acho também o meio campo implica nesse novo sistema que o Rogério adotou. Ele fala em tripé, né? Três jogadores. Um mais centralizado defensivo, um outro armando para a direita e outro armando para a esquerda. E aí ele já utilizou um monte de gente, né? E acho que só o Sara, de todos os utilizados, parece o dono da camisa. Lembrando que nesse setor, ele não contou até agora com o Luan em nenhum jogo e com o Patrick, só dois jogos, que poderiam ser jogadores importantes nesse setor. Dos que jogaram, Nestor, acho que teve várias oportunidades, não foi tão bem. Gabriel não foi tão bem. E acho que o Senna não se empolga com o jogo do Gabriel, me dá a impressão. O Tales, tem gente que lembra, o Tales jogou meio tempo contra o Bragantino, acho que não foi tão mal, mas nem no banco apareceu mais. O Gomes perdeu espaço, chegou a ser titular absoluto com o Senna na temporada passada. O Alisson chegou a jogar ali, mas depois o Senna tem preferido mais no lado do campo. Então, assim, ele rodou muita gente nesse tripé e só o Sara está estabelecido. E aí, aquela coisa óbvia que a gente falava, da ausência de um volante mais característico, o São Paulo até está buscando um, a evidência completa, ela tem que contratar um volante alto que o Senna gosta, que tenha bom passe. O Pablo Maia, capitão do time sub-20 da Copinha, chegou, jogou um pouquinho ali, jogou contra a Pontipeta lá, entrou bem, já começou contra a Inter de Limeira, por fazer o trivial, ou seja, um jogador que tem personalidade, de fato, e ter as funções básicas de um volante. É curioso, ganhou espaço, né, nesse improvável. O São Paulo contratou bastante gente para o setor. E fora o Sara, que está estável, quem ganhou pontos nesses jogos todos, você conta num dedo só, Pablo Maia. O resto tudo não correspondeu até agora. Muito bem, e agora vamos, claro, para o ataque e para mim o que mais chama atenção, e nem é por falta de espaço, é por falta de futebol, e aí eu acho que talvez nos próximos passos seja perder realmente espaço, para mim é o Rigoni, que não está jogando absolutamente nada, mas o Rogério não desistiu dele, tanto colocou ele para jogar, tem colocado ele para jogar. Muita gente fala, não, o cara fica preso no canto, não sei o que, e é por isso que ele não rende. Eu não sei, eu acho que ele não está rendendo há muito tempo, de qualquer forma. Em compensação, outros caras que pareciam descartados estão com chance. Éder, por exemplo, é um deles, o Caleri está tudo certo, está lá, e aí a molecada, sobretudo o Marquinhos, tem tido chance. E o Nicão, que acabou de chegar, o Rogério está com todo cuidado com ele por enquanto. É, aí também vamos contar, que talvez o principal jogador não tenha jogado ainda, Luciano. Sim. E é até interessante a gente pensar aonde ele se encaixaria nessas três posições do ataque, se simplesmente no lugar do Caleri, como centroavante, ou se uma composição com o Caleri, que foi utilizado no ano passado, muitas vezes, Luciano e Caleri, com sucesso, mas um novo sistema, no outro sistema de jogo. Não de jogadores abertos pelas pontas e tudo mais. Então, vamos lá. Começando pelo Rigoni, concordo. Talvez ele tenha feito dois jogos razoáveis contra o Bragantino na derrota e contra o Santo André. O resto fraco, abaixo. Ele só não começou contra a Inter, né? E entrou mal contra a Inter. Isso mesmo. E acho que não é uma questão física, mas porque ele está bem fisicamente, que era um problema do ano passado. É uma questão de adaptação ao novo tipo de jogo, que tem pouco espaço para quem joga na frente. Tem que jogar em espaço curto. Contra time fechado, ele não está se encontrando. O Marquinhos fez bons jogos e foi decisivo quando veio do banco. Ainda é muito jovem. Quando o adversário está cansado, tem mais espaço, ele passa a ser uma opção. E passa a ser o concorrente do Rigoni, porque é o outro jogador mais rápido do time. E aí, nas outras extremas, tem lá o Nicão e o Alisson, que chegaram. Um com uma expectativa enorme. O Nicão, o outro nem tanto. O Alisson, melhor fisicamente, tem jogado quase todas. O Nicão, aos pouquinhos, tem entrado, mas ainda não fez uma grande partida. Não fez um jogo consistente. E aí, no comando do ataque, sem o Luciano, para revezar com o Caleri, por vezes jogaram junto, ganhou pontos o Éder. A gente falava aqui no vídeo, lá atrás, na primeira semana de treino, eu falei, Tironi, o Pablo vai sair, o Vitor Bueno vai sair, o Éder não vai sair. Ele está treinando bem, ele está de uma boa forma física. O Rogério até elogiou, depois do jogo contra o Aponte, dizendo que a habilidade de construção ele tem, e o Caleri é um fazedor de gols. Então, o Éder ganhou espaço. Mas aí, também, eu acho que não tem dono. O Caleri, mesmo o Caleri, eu acho que ele é dono da posição até o Luciano voltar. Aí pode ter uma outra configuração. O resto não tem dono. Nenhum dos lados, outros complementos. Até pela fase ruim do Rigoni. Aliás, a gente chegou até o comando do ataque e tem pouca gente firme mesmo no time, hein, Caio? Dá para falar do Jandrei novo goleiro, o Arboleda, o Sara e aí? Não é verdade? Realmente. Fora o trabalho, falamos de todo mundo, fora o trabalho do Senna ainda super questionado. O time não consegue ganhar de times muito fracos, né? É. Essa é outra questão. Mas é isso, então, meu caro. Ficamos por aqui, certo? Certo, lembrando que no domingo, pós São Paulo e Santos, jogo perigoso, jogo quente, o jogo é seis e meia às oito e meia em ponto. Live aqui no canal para a gente dissecar tudo com melhores momentos, entrevistas do Senna. Pau, 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 debate, troca de ideias. Esperamos vocês no domingo, oito e meia da noite. É isso aí. Valeu, tchau. Tchau.